O NX Canal Notícias Varidades Olá amigos! Segundo fontes da internet grupos de WhatsApp Aconteceu mais um homicídio em Governador Valadares Um homem foi encontrado morto na tarde deste sábado 03, 10 de 2020 na rua Leilar Cabral, bairro Vale Pastoril em Governador Valadares próximo a uma árvore em frente a um lote vago A polícia militar foi acionada por um trancente que relatou haver um corpo caído próximo a uma árvore na rua Leilar Cabral Vários militares deslocaram rapidamente até o local e depararam com um homem caído já sem os sinais vitais A vítima não tinha identificação Trata-se de um indivíduo de cor negra aparentando ter de 20 a 25 anos que encontra-se vestido com uma bermuda tectel listrada nas cores braco, preto, vermelho e com um tênis na cor preta A perícia foi acionada, deslocou até o local e após realizar os trabalhos de praxe foi constatado que o rapaz foi alvejado por um disparo de arma de fogo no ouvido esquerdo O corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal A polícia militar realiza diligências para tentar localizar o autor ou autores deste homicídio bem como as motivações do crime Com informações do Grupo Comando Geral e Notícias GV Colaboração de Poenix Canal Notícias Varidades Se inscreva no canal para ficar por dentro das notícias de GV e região E ajude o canal a crescer Clique no joinha Ative o sininho E compartilhe com suas redes sociais Dê sua opinião nos comentários Obrigado valeu Poenix Canal Notícias Varidades Olá amigos Segundo fontes da internet grupos de WhatsApp Aconteceu mais um homicídio em Governador Valadares